Opa, beleza pessoal, daqui a que fala, é Steve Machado, estamos aqui mais um vídeo porque eu disse pessoal, eu vou voltar com MTA Pessoal é assim, como vocês viram no outro vídeo, vocês vão achar muito estranho né, eu morri duas vezes sem fazer nada Tipo, quase nem disparei, apanhei boas coisas, mas não disparei, porquê pessoal, é assim Primeiro porque eu já não jogo MTA a bué E segundo porque, mano, porque sou burro, não, lá sério pessoal, porque é assim pessoal, eu já não tenho a técnica que tinha antes Porque eu antes era muito melhor que isto, não era? Eu antes jogava bem melhor Eu até tinha uma equipa, quem sabe do canal, algumas pessoas sabem disso Que eu tinha uma equipa, no outro DayZ que eu jogava Mas como acho que esse DayZ foi, acho que esse DayZ já não existe, não me lembro como é que se chama Porque eu acho também, acho que nunca gravei se não me engano Se gravei, foi no outro canal que foi a CAD Já Se é assim pessoal, hoje estamos aqui outra vez no DayZ Mas hoje pessoal, eu tenho dois servers que joga, este aqui é mais mesmo DayZ, tipo Como é que eu ia dizer, é mais mesmo sobreviver, tipo sobreviver, enganei-me Sobreviver mesmo, porque o outro é tipo, tem tendas com todas as armas a tonhar e fica fácil Não muito fácil, porque os gatos também são bons, mas já Por isso já, este aqui é mais de sobrevivência, é mesmo sobrevivência É assim, quando eu morrer ou assim, eu acabo o vídeo aí Tem aqui uma Pepsi, eu vou apanhar Normal, bad, normal Ai, o que é isto? Ah, não, nada a ver Já nem sei, não é que estou, mano Casa muito grande Ok, eu não quero vir para aqui, eu quero... Oh, shit Zombie da bosta Pessoal, se estiver muito alto ou assim, digam aí, ok? Já no outro vídeo eu também disse Get off me, man Ok Aqui é para onde é o... É onde é a área 51 Estou a ver ali Espera aí, pessoal, deixe-me só mandar aqui uma mensagem à minha numerada Já está Peço desculpa aí Ela acordou agora, então já As pessoas querem dormir muito na vida Pois olha É ali a cena vermelha Ali é onde tem boete de cenas Ali em Los Santos também tem Ali na área Na área Na área O que é que é Aquela cena Ai, o jogo está-me a brecar para caramba Brecou ali Mas, tranquilidade Bora lá É por causa dos loads está a carregar Por isso aí é que breca Oh, estão a ver ali lá em cima aparece load Vou de caminhão, agora fazer a Eurotruck aqui, mano Ah, já pessoal, a falar em Eurotruck, ainda bem que eu me lembrei, ainda bem que os caminhões apareceram Pessoal, eu não estava lá a dizer como é que as coisas iam ficar Mano, eu não posso saltar isto Como é que ia ficar as coisas e isso tudo Se ia conseguir, pessoal, eu consegui, eu já tenho o Eurotruck original Já tentei jogar online, mas o problema não está aí O problema está que o meu PC é fraco para caramba E não dá para jogar, pessoal É assim, eu tentei Já agora, eu não vou dizer quem é que Eu jogo porque depois vão pedir também a ele, né Eu não pedi, ele é que, de boa vontade, quis Mas ele também não é rico, né Não é o Papa Já agora, ele é do Brasil, mas é o... Mas Dizem muita gente Ah, Brasil, ninguém dá coisas boas do Brasil O Brasil lá me gosta, né Pessoal, nada a ver Depende das pessoas Tipo, é assim, tem pessoas que são boas Tem outras pessoas que não dão nada É assim Esta foi a pessoa de boa vontade E quis mudar, percebem? Tipo, é assim, percebem, pessoal Claro que eu fiquei feliz muito, né Porque eu já tenho o jogo Ter o jogo é uma coisa, né Não é... Assim, qualquer um que tem, né E qualquer um que dá, também Temos de pensar nisso Ele foi muito boa vontade e deu-me E eu fiquei... Claro que eu fiquei feliz Né Eu agradeci-lhe Blá, 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 né Ah, radio device é bom Isto não quer Apesar de que devia ter, mas E, pessoal, eu já tenho o jogo Só que eu preciso de RAM no meu PC Há uma pessoa que está a ver se vai dar para mudar ou não Vamos ver, né Vamos ver se der, fixe, né Se der, claro que eu vou trazer para o canal Funny moment Não Claro que se conseguirmos Claro que eu vou trazer Né Jogos Jogos, não Série aí do Eurotruck online Que lá, mano Eu não vou deixar isso para trás, mano Porque isso é uma das coisas que É muito fixe, percebem? Está ali um zombie Algumas vezes os zombies Conseguem distinguir Conseguem ver onde é que estão os outros Por isso é Ah, eu estou só com uma pistola aqui Mas já Bora Pessoal, o DZ é o que fica a série Maior, porquê? Porque DZ é o que demora mais tempo Mas mesmo assim, pessoal Eu vou postar, mano Eu vou Mesmo se não tiver view Mesmo se não ninguém vê, mano Eu vou postar a mesma Porque Por qualquer, meu Isto é Vai ser MTA DZ E MTA Pbook E E Sempre assim Simplesmente É capaz de trazer mais vídeos disto Ok Mas já Eu estou a fazer o segundo vídeo Ainda não puxei o outro Por isso é Pessoal Eu estou tipo a gravar já tudo Para ficar tudo gravado Depois é só Por Por Porquê este barulho agora? Ah, por causa Se calhar Porque estou me aproximado da cena Então, já Normal Normal, mas não dá Acho que tens de Fazer, não sei Muitas coisas aí Fuck you, zombie Tchau, zombie Bora La Asventura Hahaha Oh, shit Ih, fogo Meu, olha aí Até daí Nos olhos, mano Até dois Nos olhos Bora lá, pessoal É agora Fogo, meu Olha, tem Dá para ver aqui Oh, nice Nice Mas que? Morfina Pentkiller Ok, nice Balas para que? 45 É para esta, mano Eu tenho uma IDM14 Não tens Parece que não, né? Olha, coyote Nice Nice Militar Não sei o que Isto deve ser Para ver mesmo Bem, de resto É tudo Closed Mas já agora Vou tirar daqui Mas de resto Deve ser estes, né? What? Como é que? Qual é? Oh Grande Coisas Militar Nice Já tenho boa Mochila, pessoal Já tenho boa Mochila Nada mal Bem, nós temos De ir para Ali E o jogo Está a fazer Muito barulho Para o meu gosto Alguém vai Me arravar o cu Ok, já estamos Na zona vermelha Não digas Que é lá em cima As coisas Quer ver? Só pode É que o gajo Nem consegue subir Ah, já está Não me digas Que é Imagina Que é mesmo Oh, mano Come on Quer dizer Sobes um E não sobes os outros Ah Onde é que é As coisas Vermeiras Ah, deve ser Ali dentro Não aqui Não faz mal Pessoal Se eu partir um osso Eu tenho Tenho Um painkiller E etc Tá bom Bugou tudo aqui Closed Vamos aqui Normal Boa Vamos com uma banana Ah Não, não vamos Agora não Temos de ir Ai, desculpa ai O microfone mexeu bem Agora vamos Mas é Map Não Camuflaje Nice Camuflaje Isso é bom Ok Até agora Estamos a equipar-nos bem Ai Carassas Mano Ganda Skin Mano What the fuck Ganda skin Bem fixe Curtida skin Oh, mano Eu não quero estas Mano Eu não quero esta Mano Ninguém quer me dar a arma boa Pá Olha um pneu Ninguém quer me dar a arma boa Não é Amigo não Porra Vou-me sobreviver com uma pistola Oh zumbi Vai Oh, está aqui um gajo morto Ai ai Gajo morto Deve ter chamado a atenção De toda a gente aqui Oh my god Olha o que gostinha What 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 the fish Vou pôr esta máscara Tipo coisa Olha este capacete Mano Que qualidade Qualidade Capacete Qualidade capacete Já podes largar aqui O chapéu Bem O gajo O gajo tem aqui Balas É lá Assim já gosto Isto é para o Winster Deve ser para esta O gajo tem aqui balas Que nem são Bullets Deve ser para... Não Winster é esta Ok Vou apanhar aqui E vou apanhar esta Senão vou ficar tese Acho que deve ser desta Né Ou desta Como é que se chama a arma Ah MP5 Ah é desta Então já Não tem balas Aí Nice Ok Fico muito feliz com isso Sof Ok Já temos uma arma boa Pelo menos Perdão Olha aí Já dá Já dá para vir ao longe Pessoal Oi Aqui Aqui não tem nada Eu não sei como é que o gajo morreu Mas sei que morreu Eu não quero saber como é que o gajo morreu Se não vamos morrer nós Oh my god Ganda arma Ganda arma Estás como Ok Ficamos com estas duas Tranquilidade Tate Grande arma Isto aqui para te esperar Ah isto é tipo Isto é tipo Jotegano Fogo Eu pensava que é tipo Um capacete Tipo caras Capacete Tipo caras Olha que knife Que knife Não vale a pena Não vale a pena O que é que isto Gasolina 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 Ok Aqui está visto Temos aqui Temos aqui Coisas de médio E aqui está onde velho Ah é lá fora Ok É aqui Ah Sim Tchau zombi Tchau Tchau Shotgun Shotgun O que é isto meu O que é que isto faz Não sei o que é isto Ok eu abri Sim E Ah isto é Ok já percebi Eu sei Olá 34 Olha agora eu já posso Já temos Já temos Já temos 12 bullets Bullets Não tem bullets Não é bullets 10 bullets Não tem nada a ver Olha boa isto é bom Então onde é que estão os outros Ah está aqui Ok Nice Agora podes tirar a pistola Com 10 balas da pistola Acho que estas aqui Ok já está Ok Não What O que é que eu tirei Não tirei as erradas Então Então onde é Ah é esta aqui Mas se eu tiro destes aqui Fico sem balas ali Ó Ah não Não fico Ok então já está Ok bora Ok tem aqui Várias coisas Pessoal o vídeo vai mesmo ficar grande É mesmo assim Ó 10 bullets Outra vez Ó isto é bom É a arma que eu tenho Está lá em cima Ok Olá Nos conhece Está aqui Qualquer coisa Mete a bala Este serve aqui Já tem mais 200 Já tem 37 pessoas 37 pessoas É 37 pessoas A me matar Ok bora lá Ok bora lá Este vídeo vai ficar muito grande Olha vai ser complicado Por depois Para depois Por aí Para postar para vocês Olha uma tenda E há Uma pistola E mais nada Ó já tem este Este aqui é bem bom Aia mano Isto aqui Até É bem fixe Mano Olha aí Detecta bem bem as pessoas Olha lá como é que eu estou Eu estou todo vermelho Detecta muito bem Gostei 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 Deixa eu ver se daqui Vejo alguém Não Não me parece Oi Eu não vi isto Vê Que um gajo Guardou aqui as coisas É esta que eu queria Mano Esta aqui é boa Já agora Olha O gajo deixou ir para nós Agora é nós Agora é nosso Ha ha Pepsi está boa Acho que sim Pronto Já foste amigo Olha já agora Vou ver aqui uma Pepsizinha E vou comer aqui Um coisinho Muita probabilidade Ah ok Não preciso de coisa Ok ok Entendi Pronto O gajo que pôs lá A tenda Já foi Deixa eu só ver Aquela arma Tem duas iguais Esta é shotgun E esta é aquela Que vai mesmo longe Ok Não vejo ninguém Mano Mas cara eu vou com esta Isto é a mesma coisa Isto não tem as minhas balas E nada E vai de zumbis Ah isto é Ah ok Então podemos tirar esta Mano E isto podemos tirar Porque esta é a mesma coisa Olha aqui Não é esta É esta Não Eu apanhei duas iguais Parece-me Ok Nice Então Apenhar é esta Já fiz uma confusão de graças Ok isto aqui parece que tem aqui muitas coisas Ok vamos ter calma Já aqui para esta Sem se alguém aparecer E leva tiro de shotgun Entendeu? Só rola Ok vamos andar baixa Olá E lá Assim já gosto Assim já gosto Assim já é outra coisa Assim já é outra coisa Assim já é outra coisa Olha aqui Olha aqui Não me digas que não são estas as balas Não me digas que não são estas as balas Realmente? Ah não esta é Sim não são estas as balas Come on Realmente? Fiquei bem feliz Pois fico bem triste Porque Em estas erradas Ok mas vou ficar aqui com a arma à mesma Para que sim se encontrar Mas tenho que ver estas Ui o que é aquilo? Aqui é uma caixa não Olá Olá nada Não tem nada Mano pessoal isto é grande da saga né? É mesmo É mesmo Ok já temos aqui mais uma cena Vamos aqui Mais balas Ok Boa Nada mal Aí mano Mas ó O meu boneco já está bem grave aí Já está bem forte aí Olá Tem ali mais uma caixa Ok aqui tem shotgun Aquelas coisas básicas Aqui tem uma caixa Ok Bati mal Ah é preciso de abrir E eu não consigo Por causa que eu não tenho Pois é aqui É preciso da chave Agora já sabe para que é que serve as chaves I know Ai que susto meu Pensava que era um gajo Também se fosse já estava alvado no jogo Está ali outro zombie Pistola blá 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 Oh gente O zombie está a ver né Ai está mesmo aqui Não tenho Fogo Está bem zombie Tchau Sim zombie anda aí Eu também estou aqui Olha Não sei se vê Bem acho que já está mano Aqui já vimos tudo pessoal Já vimos tudo Não sei agora Não tem mais coisas Oi Onde é que vais? Já vimos tudo Daqui Ok Esta zona então já está toda Menos ali Falta ali só Falta só ali à frente Né Já Falta ali à frente só Vamos lá Então correr E aqui ó Falta aqui só isto Ok Bora lá então Pessoal Este vídeo vai mesmo ficar grande Mas é mesmo assim Sim Se pudesse trazer live Eu trazia né Vocês sabem disso Olha esta aqui já foi aberta Pois já tiraram As armas Quer dizer Está aqui balas Não é desta Migo Não é desta não Ok Isto é da grama Para quê? Para matar né Só pode Hein Caramba Grande arma Ó Mais bullets Ó Está aqui outra vez Aquela arma Não há Ó Está aqui Será que é esta? E a Esta encontrei Pessoal Encontrei 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 Ha 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 Ah pera Pera aí São duas iguais Agora que eu reparei Agora sim Já tenho Ó Hein Agora sim Hein Agora já estou Já tenho uma boa arma Vamos agora ver aqui Tranquilo Bora Let's go to run Não tem mais nada Olá zombies Tchau Barra Mano Eles começam Com esses Barulhos De bosta E eu penso Que é Que vem Alguém Meu Fogo Sendo é Que não Vem Ninguém Até pedi Vir Eu ia Morrer Olha Crow Crow Coisa Está aqui De novo Bullets Novo Pistola Não 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 O que é Isto Bigote Isto é Para alguma Arma E agora Ali Ok Bora Tem Ver aquelas Tendas Ali Vamos com calma Mas eu acho que o título deste É lá Uma capa Parece-me Sim Uma capa Mas Sem balas Amigo Yey Uhu É Este É uma arma É uma Balas E bem Complicada Aí Ah Mas tem de Boquear Aí Se houvesse balas Que era bonito 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 Vem um zombi Bonito Bonito Ok Eu vou subir lá em cima Pessoal O título deste vídeo vai ser A revista É Las Vegas Sem ninguém Pois pense Aí Que isto Não sei que balas é estas Mas Ó Não tem ninguém Mano Eu até tive a cena Que é para vocês verem Que não tem ninguém Ninguém Meu Como assim Mano Não tem ninguém Vamos sair de Las Vegas Já que Revisitámos isto tudo Não tem ninguém Amigo Está tudo fraco Muito fraco 44 pessoas Não tem ninguém Em Las Vegas Como é que é Como é que é possível Ok Mas tem aqui outra coisa O que é isto Meu Para ver os seus carros Quer dizer O que é isto Meu Acho que é mesmo Para ver os seus carros Não sei Não sei Que porra é aquela Ok pessoal Está revistado Las Vegas Não tem ninguém Vamos dar um Vamos dar um Vamos ao médico Vamos dar a pescar coisas Também Vamos só pescar as coisas Eu vou acabar o vídeo por aqui O vídeo já está bem grande Eu acredito Deve estar já nos 30 minutos Oh está aqui um gás morto Outra vez Como é que está aqui Está aqui outro gás morto Oh não Oh não Oh zombi Vai meu Vai Baza velho Como é que está aqui um gás Um gás morto Dois Fogou Pronto Fogou Em Alice Peca É melhor que a minha Ou não Não Acho que não Mano Eu só sei que morreu aqui um gás What the fuck Não tem nada a ver Vamos ao médico Mas é Olha ali outro Oh Andar aqui gente Ou foi o zombi que eu matei Isto é um zombi Ok Isto é um zombi Mas acho que anda aí gente Não sei onde Mas anda aí gente Calma Médico aqui Isto não tem aqui ninguém Não Não tem Mano Está vazio mano Ok Eu preciso de medikit mesmo Outro medikit Uh Uh Paint killer Sim Isto também é bom Uh Blood bag Isto também é bom Isto também é bom Vou apanhar tudo Sim quanto coisa Estou Sovzinho aí Entendeu Bandage Bandage Nada mal Também Dois bandage Ah Que isto meu Não sei mas vou apanhar Small benikit Ok Está bom Bom pessoal Bom pessoal acho que é assim Vou ficar por aqui assim pessoal Porque mano Já revistei Las Vegas Já revistei o aeroporto de Las Vegas Não é Las Vegas Já revistei o aeroporto de Las Vegas todo Onde tinha lá Ninguém É ninguém Ninguém Entendeu Tem ninguém E aqui também não tem Bem pessoal Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais de um vídeo Ok pessoal Eu vou ficar por aqui Também vou sair do server Pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueço de deixar esse like Ok O vídeo ficou muito grande Por isso já preciso de ajuda E é isso Ok pessoal Daqui eu vou Foi Steven Chard E é isso Fui Obrigado Obrigado